Gente, esse vai ser um vlog muito, muito especial. Eu ganhei de presente da Mel, da Melina Souza, do canal Tea with Mel. Vou deixar o canal dela ali em cima nos cards pra vocês irem lá conhecer, se inscrever, quem não conhece ainda. O livro Observações sobre o Planeta Nervoso. Ela me mandou mensagem dizendo que queria me mandar esse livro de presente. Eu tava muito curioso pra ler esse livro, desde que ela fez um vídeo falando sobre ele. Vou deixar linkado ali o vídeo pra vocês assistirem. Todo mundo precisa assistir esse vídeo, gente. É maravilhoso. Ele é um livro que vai falar de situações psicológicas e de saúde mental pra uma pessoa que passa por isso, né, que tem problemas de saúde mental. E eu fiquei feliz demais, gente, feliz demais de ela me presentear com esse livro. Mel, muito, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionado quando você falou e fiquei emocionado quando chegou. E tá aqui nessa caixinha da Amazon. E eu vou fazer esse unboxing pra vocês agora nesse vlog. Que vai ser um vlog de leitura que eu vou fazer, inclusive, em conjunto com o Vitor, do canal Geek Freak. Vou deixar o canal dele ali em cima nos cards também. E a gente resolveu fazer essa leitura conjunto. Eu acho que vai ser bem legal, nós dois temos bastante ansiedade, né. Então é um livro que fala bastante sobre isso. Eu acredito que vai ser muito legal ler juntos. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse livro, então bora pro unboxing. Eu não sabia que dava pra enviar a cartinha, assim, com compra da Amazon. E eu vou ler agora. Nossa, gente, que bilhetinho fofo. Ai, Mel, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Eu amei o presente, amei as suas palavras. E ai, obrigado. Vamos mostrar o livro, então. Mesmo emocionado aqui como eu tô. Vamos abrir esse plástico. Eu fiz um cortezinho aqui com a tesoura. Então vamos tirar o plástico. Eu acho a capa desse livro muito bonitinha. A capa é bonita. A lombada é muito bonitinha também. Esse daqui é o autor. Eu vi aqui que o livro tem 317 páginas. E a diagramação dele é assim. Na verdade, ela é bem variada. Conforme os capítulos, assim, ela vai mudando o estilo dela. Mas é uma diagramação normal, assim, simples. E eu achei o livro muito lindo. E eu tô animadíssimo. E ansiosíssimo. E curiosíssimo pra ler. Ansiosíssimo, com certeza, né? Pessoa com ansiedade vai ler um livro que tem a ver com isso. Eu tô muito empolgado pra começar essa leitura. Espero que vocês gostem desse vlog. Tanto quanto eu sei que eu vou me divertir e aprender gravando ele. E vou começar essa leitura. Legenda Adriana Zanotto 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 E tá muito bom E agora eu tô aqui a outra parte dele que tá falando sobre a questão de o quanto a gente é na rua no frio, na rua no frio, na rua no frio, na rua no frio, na rua no frio e aqui tá o Thor e eu tava lendo uma parte muito maravilhosa do livro que fala sobre a questão de como o céu noturno, as estrelas e olhar para o céu, olhar para a natureza e tudo mais fazem a gente ficar bem, melhorar da nossa ansiedade, melhorar de tudo aquilo que a gente tá sentindo e nossa foi um capítulo arrebatador, assim, por isso que eu vim aqui pra rua mesmo nesse frio, porque tá sendo maravilhoso olhar pro céu. E aí aqui tá ali, aquela é o que eu vim aqui pra lá no frio, né? E o que eu vim aqui pra lá no frio, né? E eu vim aqui pra lá no frio, né? E eu vim aqui pra lá no frio, né? E aí Experimentem, gente Gente, então, ontem à noite eu terminei de ler Observações sobre o Planeta Nervoso. Esse livro me fez pensar tanta coisa, me fez refletir tanto, me fez... nossa, me fez um bem que vocês não imaginam. Ele trata da ansiedade, da depressão, fala das experiências do autor de uma forma tão bonita, de uma forma tão maravilhosa, que faz a gente ficar empolgado pra fazer as nossas coisas, empolgado pra tentar mudar, empolgado pra tentar melhorar. E esse livro me deixou leve, me deixou feliz, me fez me sentir livre, me fez me sentir mais vivo, mais apaixonado, sabe? Eu tô, assim, com esse sorriso porque foi uma coisa muito maravilhosa. E esse livro foi literalmente um presente pra mim, tanto presente porque eu ganhei de presente da Mel, né? Como um presente porque ele foi uma coisa que eu precisava muito. Eu tô com uma sensação, assim, tão boa, gente, sabe? Uma sensação tão gostosa, tão maravilhosa. É tão legal ver que o autor trata de cada detalhezinho que vem junto com a ansiedade, né? O pacote completo da ansiedade, com as questões de depressão. Ele fala de depressão, fala de suicídio, fala de aceitação de corpo, da mente, de jeito, de personalidade, de tudo, de todas as experiências que ele viveu, sabe? Então foi muito maravilhoso ler esse livro, foi terapêutico, assim, foi incrível, incrível, incrível. Só um aviso muito, muito, muito importante é que ler um livro desse tipo, mesmo que o autor fosse psicólogo, né? Mesmo que ele fosse terapeuta, psiquiatra, enfim, ler esse livro ou ler qualquer livro desse estilo não substitui tratamento, não substitui terapia. Então eu quero deixar isso bem claro pra vocês. Não é porque eu li esse livro que ele foi maravilhoso, que ele me ajudou bastante, que ele substitui uma terapia, né? No momento eu não tô conseguindo fazer terapia por causa dessa questão da pandemia e tal, né? Então a situação tá um pouquinho complicada pra isso. Mas assim que eu puder, eu vou voltar a fazer terapia, eu vou voltar com a minha psicóloga maravilhosa, Juliana. Então eu queria deixar isso bem claro. Se você tem alguma questão de ansiedade ou qualquer coisa relacionada à saúde mental, se você tá atrapalhando de alguma forma a sua qualidade de vida, procure tratamento com psicólogo, com psiquiatra, né? Um psicólogo, se for necessário, ele vai te indicar pra um psiquiatra ou pra um neuro, o que for necessário. Então vale muito a pena cuidar da nossa mente, vale muito a pena cuidar da nossa saúde mental, pode mudar nossa vida, nos tornar muito melhores. E não desista, a gente é capaz, a gente consegue e é maravilhoso e vale a pena viver. E ai, tô feliz. Eu fiz, assim, diversas, diversas, diversas marcações durante o livro inteiro. Eu fiz algumas marcações de uma cor, que eram trechos que eu achava importante, se eu não me engano em azul. E ai, em verde, alguns trechos, eu coloquei algumas coisas que eu achava mais científicas, assim, alguma coisa que eu acho que também era, assim, tipo, o tópico mais importante de todos. E eu fui deixando em laranjinha ali, meio salmão. Citações de pessoas, ou autores, ou livros, né? Coisas que eu quero pesquisar mais a fundo depois. Mel, muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado por esse presente. Eu amei, eu fiquei muito, muito feliz com ele. Me ajudou muito, muito mesmo. E eu amei o livro, gente. Eu dei cinco estrelas, eu favoritei esse livro, tá? Sempre os favoritos da vida. E eu quero, de vez em quando, pegar esse livro, tanto reler ele inteiro, quanto pegar citações de coisas que eu lembrar ou coisas que eu precisar relembrar, né? No dia a dia, quando a gente tem aquela recaídazinha, fica mais desanimado e tal, eu acho que vai me ajudar muito. E eu fiquei muito apaixonado por essa leitura, e eu só tenho a agradecer. A Mel é incrível, é maravilhosa, é uma pessoa, assim, que merece tudo de melhor. Se alguém não conhece ainda o canal da Mel, pelo amor de Deus, vai ali em cima nos cards, se inscreve no canal dela, e assista o vídeo dela, do observações sobre um planeta nervoso, que vale muito a pena. A Mel é formada em psicologia, então, é muito legal ver as percepções dela em relação a esse livro, que foi escrito por uma pessoa que sofre de ansiedade, e é muito legal ver as perspectivas da Mel de um olhar profissional, né? De alguém formado nessa área sobre esse livro, e... Ai, gente, eu indico demais, né? Não preciso nem dizer que eu fiquei apaixonado por essa leitura. Se vocês tiverem interesse em adquirir esse livro na Amazon, eu vou deixar o link ali embaixo pra vocês. É um link comissionado. Comprando pelo meu link, vocês vão pagar o mesmo valor que vocês já pagariam normalmente em uma compra da Amazon. Só que eu vou ganhar uma comissão à parte em cima da compra de vocês, e isso vai me ajudar muito. Também vou deixar ali embaixo o meu link geral da Amazon, caso você queira comprar qualquer outra coisa na Amazon, uma cadeira, uma geladeira, um celular, enfim, qualquer coisa que você quiser comprar, se você comprar pelo meu link, vocês vão me ajudar muito. E, claro, uma outra forma bem simples de você ajudar o canal é você clicar ali embaixo em gostei. Isso vai ajudar muito com que o YouTube divulgue esse vídeo pra mais pessoas, pra que mais pessoas conheçam o canal. E, claro, se você ainda não for inscrito aqui, eu convido você a clicar ali embaixo no botão vermelho em inscrever-se, e também ativar o sininho, esse sininho de notificações vai fazer com que o YouTube envia as notificações pra você quando tiver vídeo novo aqui. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, elas são o meu Twitter e o meu Instagram, e eu tô sempre deixando vocês por dentro de tudo que rola aqui no canal, minhas novidades, as coisas que eu tô lendo, livros que eu abandonei, livros que eu gostei, o que eu tô assistindo, enfim, a gente tem um contato mais pessoal por lá. E quero agradecer ainda mais uma última vez a Mel, muito obrigado por esse presente maravilhoso, vou deixar o bilhetinho que veio junto com ele sempre aqui dentro do livro, e sempre quando eu pegar esse livro pra ler ou por falar dele, eu sempre vou lembrar de você, Mel. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! E esse livro vai pra uma prateleira especial, que é essa prateleira aqui de trás que fica separada da estante, que tem alguns dos meus livros favoritos, e vai ficar do ladinho de um livro que eu sei que a Mel ama bastante e que eu amo também. Tchau! 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 Tchau!